Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera como que vocês estão? Eu espero que 100%, e é como eu sempre falo né pessoal, jogos novos a gente tem todos os dias, seja ali de sobrevivência, mundo aberto, aventura, enfim, são várias as nossas opções. E 2021 não vai ser diferente, tá? Apesar da gente conhecer diariamente novos jogos aqui no canal, hoje a gente também vai falar de mais 8 deles que vão chegar em 2021 e que parecem muito interessantes. Então vem comigo, porque o vídeo tá apenas começando. Logo de início é hora da gente falar sobre esse novo jogo de tiro em primeira pessoa, ambientado no mesmo universo de Warhammer. Entre confrontos intensos de gangues lutando pela sobrevivência, o jogador vai se deparar com combates acelerados e ambientações sombrias nos cofins da cidade da colmeia de Warhammer. Aqui você pode caçar os seus alvos, acrescentar novas habilidades pro personagem e customizar suas armas pra deixar tudo ainda mais poderoso. O próximo game se trata de um mundo aberto promissor com uma forte pegada de Horizon Zero Dawn. Jogado em terceira pessoa, o nosso personagem precisa lutar nesse mundo incrível e hostil pra tentar unir tribos que foram ali separadas, onde muitas se tornaram inimigas umas das outras. A intenção dessa união é lutar contra uma força tecnológica desconhecida, que infelizmente tá causando a distinção da humanidade e até mesmo a destruição do planeta. Eu fiz um vídeo falando um pouco mais sobre ele aqui no canal, tá galera? Se vocês quiserem conferir, é só clicar no card aqui na tela. Se tratando da ausência da gravidade em Heavenly Bodies, você joga como um personagem responsável pela limpeza e questões técnicas de máquinas e satélites espaciais. Com uma forte ênfase na física do personagem e nos objetos como um todo, o jogo te dá a disponibilidade de vários fatores, como empurrar, puxar e alterar qualquer objeto que precise de assistência. O problema é que em muitas dessas missões nada é seguro, viu galera? Afinal, existem problemas sérios em satélites que em um simples erro de movimento, você pode colocar tudo pelos ares. Com a promessa de chegar até pra Nintendo Switch, o próximo e icônico jogo de corridas da franquia Test Drive tá chegando, tá galera? Solar Crawl tem como objetivo trazer um mundo aberto impressionante pro jogador acelerar, além de gráficos prontos pra nova geração de consoles. O detalhe interessante é que o game tá sendo feito pela KT Racing, que é a mesma que faz a série WRC de jogos de rali, tá? Então podemos esperar algo muito interessante. Outra novidade de mundo aberto que parece ser muito da hora é Open Country, um jogo de caça que te oferece um bom terreno de exploração com uma boa facilidade de jogatina também. Aqui você pode não só explorar, como participar de missões por todas as áreas do mapa e aprimorar suas habilidades de sobrevivência. Gerencie bem os suprimentos pra que, com cuidado, você encontre comida e caça enquanto completa tarefas na cidade que podem te oferecer benefícios em armas, equipamentos e melhorias. A nossa próxima aventura faz parte de um dos jogos de sobrevivência mais brilhantes já feitos, tá pessoal? Subnáutica nos leva a lugares gélidos com a nova DLC Below Zero, que na verdade sim, não é uma nova DLC, mas acaba ali sendo um novo jogo. Essa nova aventura de sobrevivência nos coloca em uma nova região com climas extremos, então certamente poderemos esperar por novos biomas e detalhes ainda mais impressionantes nas explorações. Além do mais, a desenvolvedora garantiu uma boa exploração por terra também e um jogo com mais narrativa e mais opções de acessibilidade. Muito semelhante a The Long Dark, esse é Winter Survival Simulator, que por sinal é um novo jogo lançado muito recentemente. Esse também faz parte de jogos com climas extremos congelantes, onde o jogador fica preso em uma enorme localização enquanto procura pela sua mochila perdida. Aqui o seu inimigo não vai ser apenas o frio, tá? Mas sim questões básicas ali como fome, sede e a perigosa vida selvagem. A sua melhor opção é administrar bem os seus recursos e fazer o melhor uso deles para sobreviver com sucesso e escapar desse lugar hostil. Para finalizar é hora da gente falar desse jogo insano onde você joga como um dono de um ferro velho, tá? Em Junkyard Simulator você trabalha arduamente para tentar criar o maior ferro velho da região e a maneira de como você faz isso só depende de você. Várias máquinas vão te ajudar a alcançar melhor seus objetivos, né? Como guindastes, trituradores e muito mais. Além disso, você pode restaurar itens velhos, aproveitar matérias-primas, comprar e vender veículos, além de vários outros itens. E uma coisa muito da hora também é que você pode negociar com outros revendedores. E o principal, ganhar dinheiro cada vez mais para melhorar o seu trabalho. Enfim, galera, esses são os novos jogos que chegarão em 2021, onde também muitos ainda estão como projetos em andamento. Independente disso, é muito bom saber que a gente vai se deparar com novidades frequentemente e ter a disponibilidade de jogar coisas novas sempre. E aí, qual é o jogo que mais te chamou a atenção dessa lista aqui? Deixa aí nos comentários. Lembrando que o seu like é de extrema importância para o canal crescer e ser ainda mais divulgado, tá? E claro, se quiser ficar antenado dos melhores jogos, é só você se inscrever e ativar o sininho principalmente para você não perder nada que eu posto de novo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho